Certa vez, logo após o 11 de setembro, uma pessoa responsável pela segurança de uma empresa no World Trade Center contou algumas histórias de sobreviventes, e todas continham pequenos detalhes, como a do chefe de uma empresa que chegou tarde, simplesmente porque era o primeiro dia do seu caçula no jardim de infância. Um outro estava vivo porque era seu dia de trazer rosquinhas para o café. Uma mulher atrasou-se porque o despertador não funcionou. Outra porque ficou presa num congestionamento causado por um acidente. Um outro havia perdido o ônibus. Uma mulher teve que trocar de roupa porque derramou café. Alguém teve que atender a uma ligação. O filho de outro se demorou em sair da cama. Alguém não encontrava um táxi. Muitas outras histórias, pequenos detalhes, contratempos. Ele próprio estava vivo porque naquele dia estava usando sapatos novos que lhe causaram uma bolha no pé e teve que parar numa farmácia para comprar um band-aid. Ele disse que desde então, quando pega um congestionamento de trânsito, perde um elevador, atende uma ligação no momento de uma saída, pequenas coisas que antes lhe aborreciam. Ele logo pensa, estou exatamente onde eu deveria estar neste momento. Na próxima vez em que parecer que se levantou com o pé esquerdo, que seus filhos estão demorando em se vestir, de não lembrar onde deixou as chaves do carro, de pegar todos os semáforos fechados no caminho do trabalho. Não fique triste, não se irrite, não se sinta frustrado. Apenas relaxe e siga em frente, fazendo o seu melhor para a ocasião. Lembre-se que um contratempo poderá até salvar sua vida. Deixe que a vida siga seu curso e viva cada momento, sendo grato pelas oportunidades de cada dia. Legenda Adriana Zanotto